Ele mora no estado de Minas Gerais, o estado do Queijo. Ele mora na cidade de Uberlândia, bela cidade na grande Minas Gerais. Ele é o pai do Ângelo e do Matheus, é o maridão da Mirielle. Então, me ajude a receber membro da equipe de milionários de Uberlândia, Minas Gerais, Clufi Emerick. Com você, Clufi. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu falei, quem é esse que eles estão falando aí, né? É você. Eu só identifiquei que é pai do Ângelo e do Matheus e esposo da Mirielle, mas o restante aí eu queria saber. Bom dia, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Perfeito. Legal. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a oportunidade, né? Tem duas pessoas na sala aqui que tem várias, né? Mas tem duas pessoas que não têm noção do quanto já nos ajudou, né? De forma direta ou de forma indireta. Eu não posso me emocionar porque, querendo ou não, a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, né? Isso é fundamental. Uma delas é o Alderim, né? Ele, não sei nem se ele vai lembrar disso. Para nós é um privilégio, né? Estar aqui e uma responsabilidade também, né? A minha primeira vez que eu fui numa viagem de incentivo para Paris, né? E eu lembro que eu era guete, né? E o Alderim era milionário. Oh, que viagem boa, viu? E foi incrível, porque foi minha primeira viagem para a Europa, né? E foi logo para Paris, né? Então, foi realmente incrível. Foi onde nós conhecemos ele e a Rosilei, né? Não sei se é assim que pronuncio o nome dela. Se eu tiver errado, me corrija, tá, Alderim? E olha só que incrível, né? Dois extremos de tempo diferente, né? O último grande evento presencial, a gente tinha tomado uma decisão e o Léo nem sabe disso, né? Eu sentei lá no chão onde estão os presidentes e falei, cara, eu só saio daqui e depois você me fala o que você faz com esse sistema seu. E ele lá sentado, eu no chão, anotando tudo, anotando tudo, anotando tudo. Ele achou que ia ficar só naquele chão ali. Enquanto eu não consegui falar com ele uns três dias direto assim, eu não descansei. Falei, cara, não quero nem saber, você vai ter que me atender. Então, você vê, né? O quanto Deus é bom, né? De repente, coloca as pessoas que você menos espera pra um dia poder te inspirar e te mostrar que tudo é possível desde que você acredita, né? Então, primeiramente, pra quem não me conhece, eu me chamo Cluf. Eu e minha esposa, Meriele, né? Desenvolvemos essa atividade. Já tem um pouco mais de 23 anos. Eu tenho 23, ela tem 16 anos. Eu posso compartilhar aqui. A minha história é um slide só, viu, o Léo? 100%. Está liberado. Já está liberado, né? Deixa eu botar aqui. O que é isso aqui? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Isso mesmo. Ok. Ok. Léo, está aparecendo? 100%. Manda ver. É uma maravilha, né? Eu trabalho em casal junto com a minha esposa, junto com os nossos gêmeos, que já não veio a hora de desenvolver atividade. Eles falam assim, papai, deixa eu te agitar, eu quero fazer esse negócio também, né? E é bacana porque, antes da Herbalife, né? Muita gente não sabe, mas todo mundo tem alguns motivos na vida, mas eles vão mudando, né? De acordo com o que você vai almejando ou conquistando ou realizando algumas coisas, né? E eu nunca imaginei, na vida, ser pai de gêmeos, né? Então, é incrível porque o pessoal, ah, dá trabalho dobrado. Que trabalho? É alegria dobrada, é bênção dobrada, né? Para nós é um privilégio e, querendo ou não, é realmente presente, né? Então, aí está resumindo a nossa história, né? Antes da Herbalife, eu era estudante de engenharia mecânica, nunca trabalhei no mercado tradicional, nunca tive carteira assinada, nunca tive emprego, nunca tive negócio próprio, nunca tive nenhum tipo de empreendimento, era apenas um estudante, né? Uma pessoa normal, comum, que saiu de casa para estudar com uma mala de roupa e uma mochila nas costas, né? E com muita vontade, né? E a segurança que meus pais sempre me deram, né? Falaram, vai, pelo menos o básico, você não precisa preocupar, que eu tenho aqui para te sustentar, né? E é incrível porque essa era a minha vida, né? Então, eu só sabia fazer uma coisa bem feita, isso eu sabia fazer bem feita, era ir para um orelhão, todo final de mês, ligar a cobrar e falar assim, pai, mãe, acabou o dinheiro, manda a mãe. E aí, o que eles podiam, que já era muito para mim, né? Acho que já faziam muito, durava uns 15 dias e eu passava os outros 15 dias louco para passar rápido, né? Para chegar no final do mês e aquela musiquinha, chamada a cobrar, né? E era incrível porque durante um ano e meio eu cheguei a morar com 5, 6, 7 pessoas em república, né? E foi nesse momento mais delicado da minha vida que eu conheci essa oportunidade, né? Eu lembro como se fosse hoje, assim, claro, assim, eu estava na rua numa cidade chamada Governador Valadares e no meio da rua eu vi um amigo com um boto da Herbalife, né? Perca peso, pergunte-me com. Primeiro, eu achei muito engraçado, né? Parecia uma tampa de maonese, sabe? Panela, né? E aí, quando eu cheguei perto dele, eu perguntei o que é isso? Ele falou, isso aqui é meu novo negócio? Falei, ah, é? Você está vendendo bota agora? Falei, não. Por trás desse boto tem um negócio espetacular. Isso tem 23 anos, né? E aí, foi incrível porque eu perguntei o que era. Ele falou, olha, é a maior empresa de nutrição para controlar peso e através dessa oportunidade com apenas dois meses eu parei de ir pedir dinheiro para os meus pais. Olha só que incrível, né? Ô, Léo, Alderia, se tiver mais algum presidente, viu? Eu só vi aqui na tela eles. Olha só que incrível. Toda a nossa história acaba sendo um treinamento, né? E não tenha dúvida, né? Porque a melhor forma de você ensinar é vivenciar aquilo que você está fazendo, né? Isso é fato, né? E você não precisa nem decorar, né? Porque você só compartilha. E ele, quando me falou da oportunidade, ele era estudante igual a mim e o que ele me falou foi a palavra que eu estava querendo ser atraído por ela. Ele não me falou de viagem internacional, ele não me falou de ficar rico, de comprar carro importado, de viajar o mundo todo. Ele falou a palavra que eu queria ouvir, que era parar de pedir dinheiro para os meus pais. Então, olha só, né? Será que a gente está falando aquilo que as pessoas que a gente quer para a oportunidade, o que elas querem, ouviu o que a gente quer que a gente fale para elas, né? Então, é... E aí eu perguntei o que eu tinha que fazer. Ele falou, você precisa participar de um evento. E eu falei que estou dentro, né? E na hora que ele falou que os eventos naquela época eram nos Estados Unidos, praticamente eu falei que eu estou fora, né? Porque eu morava com sete na kitnet, sem telefone, sem carro, andando a pé. Não é que ele falou, é ali, né? Ali de Mineiro, é longe, mas não é tanto assim, né? E aí eu perguntei, não tem nada no Brasil? Ele falou, tem, vai ter lá em Vitória, no Espírito Santo. Não é a mesma coisa, mas já vai o segundo treinamento, né? Você promove algo longe e o que, de repente, você acha que é perto, que é longe, não é tão longe assim, né? Então, Estados Unidos estava inviável para mim, mas Vitória ficou perto e aí eu tomei a decisão de ir à Vitória conhecer a oportunidade. Olha só que incrível, isso foi numa quinta-feira, na sexta-feira eu cometi meu primeiro erro dentro desse projeto, né? Que é pegar opinião. E como opinião é um negócio de graça, todo mundo dá, por isso que, né? Todo mundo dá opinião, porque não paga, né? E aí, três dos meus melhores amigos, num dia depois, não era nem 24 horas, tentou roubar o meu sonho de desenvolver essa oportunidade, né? O primeiro falou mal dos produtos, falou que esse produto podia matar, isso tem 23 anos, né, gente? O segundo falou que era uma pirâmide, né? Que veio tirar dinheiro de brasileiro, eu falei, só escolher o errado, né? Porque morar com sete na kitnet, acho que eles escolheram o errado, né? E o terceiro falou mal dos produtos e da oportunidade. Naquela hora ali, eu confesso, eu fiquei balançado, eu falei, vai que eles estão certos, vai que isso realmente não é aquilo que eu buscava, mas só que uma coisa que eu aprendi com meus pais e com meu irmão até hoje é opinião, se fosse bom, como eu falei, vendia, então você tem que pegar opinião com quem tem resultado. E os três que tentaram roubar meu sonho não tinham resultado nenhum de prosperidade. Para fazer um churrasco, uma festa, eles eram top, para mudar de vida, né? E não depender da família, eles eram um desastre. Então, eu larguei essas opiniões e, resumindo, eu fui à Vitória, mesmo com todas as minhas dificuldades financeiras, em relação a ter que pedir dinheiro, essas coisas, e cheguei em Vitória, entrei numa sala, vi que os produtos funcionavam, vi que o negócio funcionava, eu vi a pessoa simples, comum, e eu falei, se eles podem, eu também posso. E aí, eu me registrei na companhia e eles me promoveram, vocês não vão acreditar. Parece até que é combinado, mas não é. Ia ter uma extravaganza, né? E seria com o Mark Hills, né? No Rio de Janeiro. Eu falei, nossa, eu não sabia nem o que era Mark Hills, muito menos extravaganza, né? Mas eu só lembrava de uma coisa, as pessoas que mais cresciam, além delas estarem nessa extravaganza, eram as pessoas que mais levavam pessoas para essa extravaganza. E aí, depois que eu fui, caí a ficha, porque sozinha a gente é muito fraco, né? E junto a gente é muito mais forte. E eu já aprendi que eu não poderia, além de deixar de estar numa extravaganza, eu tinha que levar pessoas. Levei duas pessoas comigo, né? Gente, vocês não têm noção o que eu fiz para me qualificar. Na época, não tinha cinco vezes. Ai, ai, ai. Não tinha 10K ano, não tinha 2K. Ai, vocês não sabem. Enfim. E aí, me qualifiquei com 4 mil pontos, né? E foi espetacular. Foi a melhor experiência que eu pudesse ter tido. E é incrível, né? Porque uma vez que você corre para qualificar, investe, né? O seu nível de compromisso está lá em cima, né? Ainda mais quando você não tem, né? E aí, eu saí da minha primeira extravaganza, certo, que esse era o negócio da minha vida. E aí, lógico, daí para frente é só história. Eu comecei a usar os produtos. Eu tive um resultado incrível com os produtos. Eliminei 10K com os produtos, né? Nunca fui gordo, nunca fui muito magro, mas estudante, né? Que come e não tem bons hábitos, acaba não tendo muita qualidade de vida, né? Então, inclusive eu estou morando aqui desde fevereiro para março e a minha esposa, eu sempre busquei sucesso profissional, mas faltava sucesso pessoal. E olha que benção, né? Eu conheci a minha esposa dentro da Herbalife, né? Não que prometa casamento. E a minha esposa formou para ser professora, né? Nunca imaginou desenvolver oportunidade como a Herbalife e ela conheceu essa oportunidade através da mãe dela. Olha só que legal, né? E a minha sogra tinha comprado os produtos no passado, não teve resultado, criou um pouco de receio. Meses depois, ela comprou com uma outra pessoa, só que essa outra pessoa fez um acompanhamento de excelência e ela eliminou 20 quilos, né? E a minha sogra, o primeiro evento dela não foi extravaganza, né? O primeiro evento dela foi uma escola de equipe mundial, né? Isso foi no prazo de uma semana, né? Ela foi num jantar com o Davi Menezes e já tinha passado extravaganza, ia ter uma escola de equipe mundial. Então, imagina, né? E ela qualificou 14 mil pontos, ainda levou a cunhada ainda, né? E aí eu apaixonei com a minha sogra, né? Como é que não apaixona? Eu falei, se eu tiver uma filha, eu vou casar com ela, não tem onde escapar. Tô brincando. Mas é verdade. E aí, hoje a gente trabalha em casal, né? Esse aqui são os nossos patrocinadores, a Carla. A Carla tem um... Assim, tanto a Carla quanto o Marco, quanto a Débora, né? A gente tem uma gratidão eterna pra cada um deles, porque eles são nossos padrinhos de casamento, são padrinhos dos nossos filhos. Mas eu tenho uma gratidão muito grande à Carla, né? Porque esse ano, no momento mais difícil de 2020, né? Que a gente tava começando o ano, né? E não sabia precisamente onde a gente ia direcionar nossas atividades, a Carla me mandou uma mensagem, né? Mas eu vou compartilhar isso aqui logo depois, né? Então, a gente aqui, ó. Isso aqui é onde eu morava na República. Quando eu tirei essa foto, todo mundo riu, falou que pra quê que você vai tirar uma foto morando com sete? Eu falei, um dia eu vou mostrar pra alguém. E hoje eu tô aqui mostrando. Incrível. Você nunca sabe, né? O que pode acontecer. A minha esposa recebendo o diploma, ela nunca chegou a exercer a profissão. Em 15 anos, né? Primeiros 15 anos, né? Nós construímos um negócio presencial espetacular que levou a gente a ter a vida que a gente leva hoje, que é o time de milionários. A gente ajudou muita gente a crescer dentro da oportunidade. Nós temos próximo de 15 tabuladores no time, milionários, enfim. E daí é assim, né? Você muda a vida das pessoas e o que acontece com a tua? Muda também, né? E isso que aconteceu. Eu nunca imaginei entrar numa concessionária, comprar um carro zero e pagar à vista. Sempre vi um carnezinho no porta-luva. No mesmo ano, a gente pôde entrar na mesma concessionária e comprar um segundo carro e pagar à vista. E eu nunca imaginei poder levar a minha esposa pra Paris. Na primeira vez que eu fui, eu era solteiro. Na segunda, eu já tava casado, né? Eu nunca imaginei poder chegar pra minha esposa e falar, olha, vamos lá na Champs-Élysées, vamos lá na Louis Vuitton, né? Não é na 25, né? Escolhe lá a bolsa que você quer, sem desmerecer ninguém que vai na 25, né? Nunca imaginei poder fazer viagens de incentivos de navio. Já foram mais de 15 viagens. Meus filhos já foram em várias. Eu fico imaginando, com 2, 3 anos, já tinha ido em várias, né? Tem gente que tem a vida e nunca foi numa viagem dessa, né? Olha só. E por hoje, por opção de qualidade de vida, no final de 2019, nós tomamos a decisão de todo ano a gente faz um prognóstico, né? De poder direcionar o que a gente quer fazer no próximo ano. E a gente tinha tomado a decisão, no final do ano, de mudar de cidade onde a gente queria estar perto de um sistema forte, né? Porque a gente sabe que sem sistema, sem treinamento, sem suporte, esquece. É igual carvão e churrasqueira. A churrasqueira é o sistema e você é o carvão. Fica fora e tenta aquecê-la, né? Não tem jeito. Tem que voltar lá pra churrasqueira. E aí, quando chegou em janeiro, nós tomamos a decisão de ir pra São Paulo, perto do ABC ali. E no mesmo janeiro, teve o fim de semana de liderança e o nosso time tinha compartilhado da gente vir pra Uberlândia e pra que a gente pudesse, né? Tá junto com eles, abrir um sistema novo. Foi aonde que o Léo, né? Nos ajudou muito, sem saber, já sabendo, né? E a gente chegou aqui em fevereiro, coisa de 15 dias. Fizemos toda a estrutura, alugamos um bom apartamento menor, metade do tamanho que a gente morava pra tirar o conforto. Botamos os meninos na escola, tempo integral, né? Já estávamos alugando um local pra fazer um espaço de vida saudável, presencial, porque a gente tinha acabado de mudar de uma cidade onde nós passamos o nosso espaço por um casal do nosso time, que virou equipe mundial, inclusive, em 2020. E é incrível, porque quando nós chegamos em Uberlândia, já estava tudo estruturado, tudo, tudo prontinho. Escola integral o dia todo. O espaço top, que a gente ia investir lá, uns 50, 60 mil, ia fazer um espaço legal. Quer dizer, aqui, né? Não sei se em outra cidade não dá pra fazer nada, né? Mas aqui dá pra fazer um negócio legal. E aí, um apartamento menor pra não tirar nosso foco, né? A gente morava num bem grande, em Uberaba. E olha só o que aconteceu, né? Em fevereiro, botamos o sistema todo redondo junto com o time de TAB. Quando chegou em março, que eu fui pegar a chave do espaço pra abrir um espaço zerado, do nada, zero, pronto, pra poder fazer o trabalho, veio um bichinho. E aí, você pensa o seguinte, né? E agora, né? Falei, não, tudo bem, nós vamos fazer avaliação presencial. Quem quer te receber, né? Não, então vamos fazer festa shake. Quem quer fazer a festa shake com você, né? Não, então vamos abrir o espaço. O prefeito mandou fechar. Ah, não adianta você querer abrir, né? E olha só, né? Imagina, né? Você chegar na cidade pronto pra fazer um trabalho, né? Tudo já, tudo pronto, o contrato na mão. Liguei pro Marco Onsef, falei, Marco, e agora? Liguei pro Fábio, fiquei duas horas com o Fábio. Fábio de raro, eu falei, e agora? Eu falei, agora é. E aí, quando chegou, olha, você vê como é que Deus é bom, né, gente? Olha como é que Deus é bom, né? As pessoas que se adaptam rápido às mudanças são as pessoas que rapidamente geram oportunidades, né? É na crise, todo mundo ouve falar essa frase, né? Todo mundo ouve, mas na prática, poucos se direcionam a isso, né? É na crise que se cria as grandes oportunidades, né? E é exatamente na crise que se você não criar oportunidades, não se posicionar, não tem problema nenhum. Você só não vai aproveitar quando as coisas normalizar. Simples, né? E foi incrível, né? Porque eu tava pedindo a Deus o que que a gente ia direcionar o nosso negócio, o nosso time, as pessoas, alguns espaços fecharam, né? Enfim. E aí foi no final de março, a gente teve uma conversa com a Carla, que é a nossa presidente que mora nos Estados Unidos, e ela chegou pra nós e falou assim, né? Eu vou te mandar um material e você estuda ele, né? Eu tô emocionado porque você nunca sabe de onde vem, né? Aquilo que pode te direcionar pra onde você quiser chegar. E aí a Flor, estuda, pega esse material e... Ô, Léo, traz o lenço, Léo. Tá brincando. E aí ela falou assim, agora não fala pra ninguém ainda não, calma, pega, estuda, pratica, e depois você compartilha. Porque a maioria das pessoas, quando pega qualquer coisa, eles já querem compartilhar e não praticam, e por isso que daqui a pouquinho eles mudam. E ela falou muito do casal fit couple, né? Que eles, antes de compartilhar tudo que eles fazem, eles colocam pra testar mesmo, e depois que funciona, eles vão lá, abre isso pras suas pessoas, né? E foi o que aconteceu, né? A gente tava ali, eu falei, amor, vamos pegar o que a gente tem, né? É a arma que a gente tem, né? É a ferramenta que a gente tem, é o trabalho que a gente tem, é a maçaneta que a gente tem, é ali o parafuso, né? É a chave de fenda, e então vai ser isso que a gente vai fazer. E nós começamos, né? O projeto, né? Ah, tá aí as fotos, né? Aqui hoje a gente mora, a gente mora num condomínio muito legal, né? Enfim, né? Muito bacana, mas vamos lá, vamos trabalhar, né? E a gente hoje agradece muito a Deus a oportunidade, né? Que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Durante, olha só que legal, gente, desde quando nós qualificamos milionários, a minha esposa tinha um sonho de ser mãe, né? Deixa eu voltar aqui pra não desfocar. E durante sete anos, ela abriu mão, né? De fazer muita coisa, pra poder cuidar do sonho dela aqui. Mãe, cuidar dos meninos e cuidar de mim, né? E cuidar de toda a estrutura. E as pessoas sempre falavam assim, ah, a Mireia não tá trabalhando? Eu falo, nossa, muito mais do que eu, né? Porque vai cuidar de gêmeos, vai cuidar de toda a estrutura pra eu poder estar tranquilo num evento, numa cidade, numa reunião, numa prospecção, dentro de um espaço, fora de um espaço, né? O homem é tão bom, né? Que não consegue passar um dia o que a mulher faz, né? Porque a gente faz várias coisas, elas fazem as mesmas coisas, né? E ela passou sete anos de licença maternidade, né? Quer dizer, se você falar isso pra uma mãe, é o sonho de todas as mães, né? Ela passou exatamente o tempo que ela queria, não o tempo que ela podia. E quando chegou no final do ano, ela falou, agora eu tô pronta pra voltar, os meninos começaram a crescer, então, bora impactar mais vidas e alcançar o nosso objetivo que a gente não pode esquecer, né? Então, é bacana, porque se não fosse a Herbalife, eu não sei se você, mãe, poderia ficar sete anos sem cair o seu padrão de vida financeiro, né? Que é o mais importante também, não só isso, mas a estrutura que você criou, né? E esse é um presente que a Herbalife nos deu. E, Léo, você falou que o patrocinador, que o patrocinador também, nós éramos a quinta linha do Marconselho. a quinta linha do Marconselho, né? O nosso patrocinador, o meu patrocinador na época, antes não era casado, né? Ele tomou a decisão normal, né? Que era desistir, né? Por que que ele desistiu? Ele só tinha recrutado duas pessoas, duas pessoas. Uma senhora que ele pensou, não, isso aí não vai dar muita coisa, né? E um estudante que também achou assim, isso não vai dar em nada, né? Que era só um supervisor, né? E realmente, eu não sei, né? Olhava pra mim, eu falei, isso não vai dar em nada mesmo, né? Só que você não sabe dez anos depois o que pode acontecer, né? Essa senhora virou guete e esse supervisor virou milionário no último mês com mais de 7.200 pontos royalties. Foram quase 150 mil no terceiro mês de milionário. Então, a gente nunca sabe, né? Tem duas coisas que eu aprendi dentro da Herbalife e eu sempre falo. Primeiro é nunca deixar de conhecer a oportunidade e entrar. e a segunda é sair. Então, nunca cometa, porque você não sabe quem você coloca. E essa pessoa que você menos espera pode ser a pessoa que vai chegar ao nível que você almeja e possa realmente criar aí uma liberdade financeira, não independência, né? Então, pra entrar logo lá aqui no tema, o Léo me pediu, junto ao Alderi aí, pra falar pra vocês o que a gente fez em 2020 que mudou literalmente o nosso negócio, o que nós não fizemos em sete anos dentro de uma cidade, nós fizemos em 90 dias dentro da mesma cidade. Olha só que incrível. Sete anos não fizemos o que em três meses fizemos dentro de uma cidade e sem ir na cidade. É o mais incrível disso. e quando a Carla enviou esse material, nós fomos atrás de conhecimento e através disso nós começamos a aplicar, que é esse trabalho online. Que lógico, lógico, a gente ia fazer isso daqui dois, três anos. Só que assim, gente, o mundo mudou, né? Não adianta você querer andar com o iPhone 1, já tá no iPhone 12. Não adianta a gente querer pela força do braço, as coisas vão crescer com a gente ou sem a gente. ou você se adapta ou você vai ficar pra trás. Não tem como escapar. Se você não sabe, pede alguém pra te ajudar, porque esse mercado é ilimitado, né? Ilimitado. E a gente sempre trabalhou com o presencial. Sempre trabalhou com o presencial e com ele levou a gente a milionário. E agora, associando ao mundo online, ao mundo, né? Que a gente direciona o nosso trabalho, realmente tem sido espetacular. Eu vou mostrar aqui exatamente, Léo, exatamente tudo que praticamente a gente faz aqui. Não tem nada... Não tem nada...